Boa bem naquele lá que você mandou a foto lá, hein? Você viu? A roida falou assim, nossa, mas como é que o chufa aí desse jeito aí? Ô pai, fica bom, não fica? Ah, não sei, eu não comi, ué? Ele mandou pra você? Ô gente, eu não sou bom, não sou muito bom, ou acho que não sou bom nenhum, mas, ó, dá uma aproximada aqui, maninha. Dá uma aiada aqui, que nós estamos fazendo aqui, ó, fogãozinho a lenha, ó. Ó, rapaz, esse negócio vai ficar bom demais. Gente, esse, eu não sei nem que jeito que eu vou fazer com esse vídeo, eu acho que eu vou ter que editar, né? Que eu não gosto, mas vou ter que editar, vou ter que fazer dois vídeos. Que eu comecei lá dentro, daí a panela é muito grande, o fogão é pequeno, a de arroz não tava cabendo, o mozinha acendeu aqui fora. Daí começou a grudar o negócio ali, daí meu irmão, que entende mais que nós ainda, colocou essa tampa aqui, passou lá pra Thay, né, Chu? Nós sabemos um pouquinho, né? Nós vem lá, dá um tempinho. Esse é meu irmão, gente. Tá vendo? É uma trilhazinha já, mais ou menos, lá ando pro peito do mar, nas catingueiras, de vez em quando ele toca fazer certas coisas. E a gente sabe um pouco, não que sabe, sabe, mas a gente sabe, pelo menos um torresminho, uma coisinha a gente sabe fazer. Ô gente, meu irmão, ele sempre manda vídeo pra mim dele fazendo, é... É um torresmo. Torresma pururuca, coisa assada, não sei das quantas. Eu, meu irmão, eu tenho vídeo aí no canal chamando, meu irmão é um palhaço, meu irmão limpando a casa, entendeu? Meu irmão é esse tonto mesmo aí, ó. Ele não é que tá. Bobão, bobão. Entendeu? É o jeito dele, entendeu? Esse daqui é meu irmão, na verdade, o nome dele é Paulo César. O pai que escolheu, por causa do que mesmo, Chu, era um jogador do Corinthians, Paulo César? Meu pai escolheu, por modo que era um jogador do Corinthians, e aí ele era tão lindo, gente, tão bonito quando ele era criança, quando ele era bebê, que a minha irmã Lena, que nós chamamos de Tata, é, chamava, falava que ele era um chuchu, sabe? E aí foi chuchu, 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 e ficou chuchu. Todo mundo acaba conhecendo ele como chuchu. É assim, agora, eu não sei mais o que que eu vou fazer com esse vídeo, o que que eu vou fazer. Gente, sinceramente, realmente, eu não sei como eu vou fazer. Não, acho que vou finalizar por aqui mesmo. A Liza mostrou uma gordurinha. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vou finalizar, gente, já deu 12 minutos aqui, ó. Pra ver se vai dar ruim. Será, gente, que vai dar ruim isso aqui? Ah, pra quem gosta, quem é rancheiro gosta, quem não gosta, eu sinto muito. Mas nós gostam. Nós é mal criado, nós é nós. Nós é sistema bruto, coisa feia. É bruto, rústico e sistemático, né, chuchu? E tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Paz a todos, gente. Até o próximo vídeo. Gente, pensei que eu tinha acabado o vídeo, mas não acabei. Meu irmão quer mostrar pra vocês como que ficou, ó. Aí, rapaziada, ou pessoal, é assim que ele tem que ficar, ó. Tá vendo? Vocês devem lembrar o jeito que ele tava. E agora, o jeito que a gente vai estragar ele dentro do... Já tá bom? Você vai tirar agora? Eu vou tirar agora, que agora é a hora. Se ele passar, ele fica muito seco. E essa aqui é a hora. Aí, vocês falam o seguinte... Ah, na casa do 6, vocês pedem o que vocês quiserem. Gente, vocês não ligam não com o meu irmão assim mesmo. Ó, daí o mozinho resolveu colocar umas mandioquinhas aqui, né? Não vai, porque o Baby News aqui é muito coisado. Ah, vocês viram o que ele falou, gente? Baby News aqui é muito coisado, né? Que é assim, entendeu? Vamos lá, vamos ver. Olha lá, eu tô tremelejando, mas não dá. Gente, tchau, gente. Paz a todos. E a gente não tem dinheiro, vai ficar sem papel aí embaixo. Só do 6 aí, vocês põem um papelzinho. Para, Su, tem papel lá, eu acho. Eu acho. Você acha? Achar também não é uma coisa de verdade, né? Ó, o importante... Ó, o momento, ó. Beijo a todos. Ai, tá queimando meu dedo. Tchau, gente. Tchau, gente. Paz a todos. Acho que não vai dar certo, hein, gente? Porque eu acho que vai coisar. Ó, gente. Assim ficou... Ó, tá vendo? Deu certo, tá? E aqui foi o que deu de... Gordura. Gordura, ó. Ó, ou seja... É... Além... Além da gente aproveitar... O que iria jogar fora, entendeu? Que seria a cabeça ali, no caso. Então, nós ainda fizemos aquele prato lindo, maravilhoso. E ainda... Saiu toda essa gordura aí. Não é bom? Então, é isso, gente. Vou finalizando por aqui. Vai ficar um pouquinho misturado esse vídeo aqui. Porque eu peguei de lá, peguei de cá, coloquei meu irmão e tal. Eu vou ter que editar. Nem sei como que eu vou fazer. Mas vai... Acabou sendo dois vídeos, tá? E eu agradeço todos vocês. Muito obrigada, tá? E paz a todos. E até o próximo vídeo. Vídeo. Eu já filmei, Xô, Torresmo? Finalizando aquela imagem, sumindo assim, devagarzinho. Eu não sei fazer, meu irmão. Quer que eu filme finalizando, bonitinho, assim, coisando. Mas eu não sei fazer, Xô. Então faz assim, ó. Eita, pig. Calma aí que eu tenho que ir aí, então. Meu irmão quer que eu faça assim. Ah, ela postou errado, gente. Era pra ela fazer sozinha. Mas vamos trocar o pepino de lado? Aqui, ó. Aqui, ó. Ela não consegue pegar o que quer. Ela não pega nem minha cara. Aqui, peguei. Ah, que beleza. Ganhamos dois pepinos. Falou? Abraço, beijo. Vamos comer esse torremo aqui, Guaralho. Tchau, obrigado. Mas não é bobo mesmo, gente? Tchau, gente. Paz a todos. Tchau, gente.